Tem alguém aí que vem assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Domingou por aqui. Eu já gravei um videozinho agora mostrando o meu almoço. Eita, lasqueira! Tá tão gostoso o tempo hoje, gente. Essa semana agora que vai entrar, eu pretendo arrumar eu e o Leonardo, na verdade, aí em cima do meu guarda-roupa, gente, eu preciso arrumar aqui, ó. Tem um monte de coisa que é pra jogar fora, um monte de coisa pra dar, sabe? Tem uma panela ali, essa panela aqui, ó. Deixa eu pegar. Eita! Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei. Essa panela aqui, gente, ela é churrasqueira grill, que ela é direto na boca do... Eu vou dar ela, porque eu não uso, sabe? Eu usei acho que uma ou duas vezes, depois não usei mais. Não tem necessidade de eu ficar guardando uma coisa que eu sei que eu não vou usar, né? Deixa eu pegar ela pra vocês verem. Ai, menina, eu tô aqui. O que foi, amor? Fala aí, pessoal, é outro vlog. As meninas estão aqui, elas são fofoqueiras. Elas querem saber o que eu tô mexendo. Aqui é outro, ó. Tem ninguém... Eita, é cheio de poeira. Ó, eu não uso isso. Será que tua mãe vai querer isso? Eu não uso. Aqui, ó, como é que elas são fofoqueiras. Eu não uso, gente. Então, não tem pra que ficar guardando. Eu vou até levar lá pra baixo. Não sei se minha mãe vai querer. Foi a minha irmã que me deu. A Angélica. Eu não uso, sabe? Então, não sei se minha irmã vai querer. Tem um monte de coisa ali que eu tenho que fazer uma limpa. Gente, eu vou fazer um bolinho pra gente tomar de café da tarde. Hoje é domingo. Hoje pote, né? Aqui eu já separei as coisinhas, ó. Leite, margarina, farinha de trigo, ovos, açúcar. Falta a essência de baunilha. Não sei onde eu coloco vocês. Não sei. Vou bater aqui um bolo bem simples pra gente tomar café. Pegar uma xícara. Eu gosto de usar essa xícara aqui, ó. Eu gosto de usar essa xícara aqui. Eu gosto de usar essa xícara aqui. Tu ao lado meu e eu te digo Vamos, um, dois, três, sem estresse Vê-me, seus passos, te cuento até dez e vem Eu sei que tu queres Vamos, um, dois, três, sem estresse Vê-me, seus passos, te cuento até dez e vem Eu sei que tu queres Sei que tu queres comigo, amor E todos esses placeres Que brindam ao ouvir Que nos fazem tão felizes Sei que tu queres comigo, amor E todos esses placeres Como acariciar-te Conocer-te de raiz A massa, gente, ó A massa já tá bem bonita Do jeito que eu gosto Ó, massa bem bonita Eu vou deixar aqui embaixo As coisas que eu usei, os ingredientes Agora eu vou colocar a essência de baunilha Só um pouco Porque é muito forte Eu vou usar mais ou menos aqui, ó Tá bom Só essa medidazinha aqui Tá ótimo Porque eu acho forte Se você quiser colocar uma colher cheia, né Você pode Eu não gosto Porque eu acho que fica muito forte Já untei O cheiro de baunilha Muito gostoso Nossa, foi um cheiro muito bom Muito bom mesmo Nossa A massa foi um cheiro maravilhoso Ó E agora eu vou colocar Uma tampinha de Royal De fermento, né Uma tampinha E vou envolver Não vou bater muito, né Só vou envolver Pra misturar o Royal Ó Domingo pede, né Gente Um bolinho Um café Nossa A massa tá linda Linda, linda, linda Tá Nossa Tá muito cheirosa Prontinho Já envolvi aqui o Pó Royal Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a massa Já untei Ó A forma Já tá untadinha Deixa eu mostrar pra vocês A massa Como que ficou A massa ficou linda Ó Bem aveludada Ó E eu bati na mão, hein Cês viram Então usei batedeira Ela é muito fácil De fazer Ih Eu sei que tu queres Vamos Como acariciar Te Conocerte De raiz Compera a fé Quando eu ia te Te vi mami Bailavas como um Ná E me acuerdo Desse pari Não lo hacias despacito Não eras como o Dari Eras como o Bad Bunny Eu flow bastante cari Alright Hermosa E continuitas Me gusta E com essas Sencinhas Que assusta Prontinho Já coloquei a massa aqui Já liguei aqui O forno Em 200 graus Deixar ali 40 minutos Tá prontinho 40 minutos Daqui a pouco Eu vejo Ó Em 200 graus Enquanto o bolo Tá ali no forno Eu vou Aqui dentro Passar uma roupinha Pro marido Eu tô com esse negócio aqui Que eu vou encher O O ferro Vou encher o ferro Pra sair Gente Não arrumei a cama Hoje Vocês estão vendo Não arrumei hoje Hoje é domingo Aí eu encho Aqui ó Pra sair fumaça Pra sair vapor Aí eu ligo ali Sai vapor Que eu vou passar Uma blusa Passar uma blusinha Que o Léo Vai Vai no culto Liguei o vento ali Porque tá calor Não começou Ainda a cheirar O bolinho Do you miss me At all Do you think Do you think No you couldn't stand tall So why didn't you Why didn't you call So many years Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem nubladão, ó isso, ó, bem nubladão, mas tá fresquinho, não tá calor, não tá calor, graças a Deus, nem um pouco. O bolinho já assou, ó, tá lindo, ó isso, cresceu pra caramba, eu achei que não fosse crescer. Eu vou desenformar ele aqui agora, quente mesmo. Na verdade tá 5 minutinhos ali fora do forno. Gente, o bolo ficou meia hora no meu forno em 200 graus. Meia hora de forno só o bolo. Ó, tá praticamente solto do... Meia horinha de forno tá ótimo, né? Eu achei que fosse ficar 40 minutos. Como eu tava cheirando muito, eu fui ver e já tava assado. Ó. O cheiro, vocês não tão entendendo, ó. Não quebrou. Não quebrou, eu não vou fazer calda. Ó, que lindo, gente. Ó isso. Eu não vou fazer calda porque a gente quer... Eu gosto de tomar bolinha assim, ó, com café. Ó a massa, ó isso. Ó, vocês tão vendo? Ó isso, gente. De pertinho, pra vocês verem. Ó. Tá super macio, ó. Ó. Meia hora só de forno. Eu vou deixar aqui embaixo o que eu usei. Ó. Tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ó, cresceu. Eu achei que não fosse crescer porque a forma era grande. Agora eu vou deixar ele na mesinha. Tá aqui na mesinha, ó. Tem, ó. Como ele ainda tá quente, eu não vou pôr a tampa. Mas tem a tampa dele também, ó. Tá vendo? Eu não vou botar a tampa agora, não. Vou esperar esfriar um pouco. E aí Se inscreva no canal. 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 Agora vou fazer meu cafezinho. E aí 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 Tão vendo Tá do jeito que Eu lavei e secou Tá desse jeito, só penteei Então, eu não fui na igreja Porque eu tomei a resfriada Minha gripada Eu não quis ir Eu tava pensando, sabe o que eu pensei Posso pegar da tua mãe Tua mãe pegou da Radassa A Radassa tava gripada Passou pra Dona Maria A gente teve contato Posso ter pegado a gripe dela Então, gente, olha só Eu descasquei aqui Os alhos Ó Aqui tem oito dentes de alho Ó E aí eu vou Triturar aqui No triturador Que eu vou botar no Eu tenho só um pouquinho ali de tempero Que já vai acabar, né Amanhã provavelmente vai acabar Então eu vou triturar isso aqui Pra fazer outro Só Tem vídeo aí no canal Tem vídeo aí no canal Eu mostrando, né Eu só trituro Coloco Num pote de vidro Com um pouco de óleo Sem sal E fica na geladeira, gente Eu não coloco no freezer, tá? Ó Ó Pessoal Até tampei Peraí Deixa Ah, consegui abrir Ó Até a boca Tem oito dentes de alho Aqui Ó Cheinho Eu coloco Óleo Tem vídeo aí Que eu mostro, né? Cobri com óleo Na verdade não cobri Botei só um pouco de Óleo Só pra conservar E não coloco sal Tá? E daí Coloco Aqui, ó Eita Na geladeira Deixa eu ver um espaço Aqui Aqui, ó Esse aqui É o que tem Tá no finzinho Pronto Um mês Gente, isso aqui Prendi até o cabelo É um quebra galho É um quebra galho Sabe? Eu lavei louça A loucinha do 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 triturador Mas eu esvaziei Os As travessas, né? Que tava o arroz Que tava o estrogonofe, ó Esvaziei aqui A panela de arroz Botei tudo na geladeira Ó Esvaziei tudo Como tá fresquinho Esvaziei Já botei tudo na geladeira Pra gente Eu já jantei Quanto o Leonardo jantar Ele comeu o bolo agora Na hora que ele chegou da igreja Ele não quis jantar Mas amanhã Pra gente almoçar, né? Então eu sei que amanhã Vai ter só isso aqui Daqui a pouco até ele lava, gente Quando ele for Vem aqui Ele lava Eu vou tomar um banho E vou me jogar Na cama Porque eu tô com o meu corpo Nessa hora A gente vai ficando com o corpo Mais baqueado, né? Eu tô com o meu corpo Bem pesado, sabe? Gente, eu sou muito difícil De ficar gripada Muito difícil De ficar gripada Mas também quando eu fico Eu fico derrubada, sabe? Me vem e me derruba Então Tá tudo ok por aqui Vou encerrar esse vídeo por aqui Nem sei qual é a edição 9h16 da noite Vou tomar meu banhozinho E vou lá pro quarto Descansar um pouquinho Tá, gente? Um grande beijo E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau, tchau